Salve galera, salve cowboys, sejam bem-vindos para a segunda parte do nosso filme sobre o urso gigante do vale de Little Creek River, um urso gigante que está atacando os habitantes do vale, causando pavor e morte, e o xerife já botou cartaz aí para quem quiser ir atrás e caçar esse urso tem recompensa, e atrás dessa recompensa nós vemos aqui o Jimbo Finley, esse cowboy todo vestido de branco, um caçador de recompensa que vai atrás de procurados criminosos e também criaturas selvagens, então ele aceitou essa tarefa e pretende aí caçar o urso gigante de mais de uma tonelada, ele e o seu lindo cavalo, um cladruber todo branco, a cor dele favorita, obviamente é o branco, ele é um homem vaidoso e está em busca de fama, sucesso e dinheiro, o trabalho foi aceito, ele já conversou com o xerife, agora ele precisa da ajuda da população local para mostrar onde foi a localização aí dos ataques do urso, já que ele não mora nessa região, vamos acompanhar então mais um episódio aí da nossa história em forma de filme, é o segundo episódio, se você não assistiu o primeiro, eu indico que você assista o vídeo passado e depois volte para esse, porque está valendo a pena, filme muito bem feito, peço apenas aquele like para você apoiar o canal, apoiar aí o filme, o trabalho e vamos embora, Jimbo Finley então chega junto aí do vendedor de jornal o menino e conversa sobre o urso, o menino diz que ouviu falar sobre o urso, mas que ele quase não sai da cidade, então ele não conhece exatamente a localidade, Jimbo Finley então vai ter que procurar aí alguém na cidade que queira ajudá-lo e ele encontra então dois homens locais aí parados na esquina e ele começa a conversar com os homens, oferecendo aí uma parte aí da recompensa, ele conta que precisa aí de um guia para levá-lo até a região onde o urso vive, e aí se ajudarem vão ganhar uma parte da recompensa, os homens parecem interessados, dinheiro é sempre muito bem-vindo, estamos numa época em que viver é perigoso e a vida é dura, então os homens ouvem a proposta de Jimbo Finley e acabam aceitando o trabalho, vão ajudá-lo na busca pelo urso, o negócio está fechado então os homens montam em seus cavalos e guiam Jimbo Finley até Little Creek River que é o local onde o urso vive e onde ele tem matado os habitantes locais, Jimbo Finley Corajoso, Jimbo Finley já matou ursos, lobos, pumas, jacarés Isso não costuma ser um problema para ele Já prendeu criminosos realmente perigosos Mas ele não conhece o urso em que ele está indo atrás Ele não imagina o tamanho da fera Um animal que é quase sobrenatural O aguarda mais a frente no vale de Little Creek River O aguarda mais a frente no vale de Little Creek River Eles já estão quase chegando Então resolvem parar na margem de um riachinho Para recuperar o fôlego dos cavalos Beberem água, se hidratarem Mas eles já estão na área onde vive o temível monstro Um urso de mais de uma tonelada Dizem que esse urso chega a 6 metros de comprimento Um verdadeiro monstro Mas talvez seja um pouco de exagero do povo local Jimbo Finley acha que deve se tratar apenas de um urso comum grande Um urso aí de uns 300, 400 quilos É o que ele espera Mas vamos ver se é o que ele vai encontrar Então eles seguem em frente Rumo à cabana de caça Próxima parada E quase imperceptível em meio à vegetação Aparece a cabana de caça Eles chegaram Esse era o local onde estava vivendo Johnny Selvagem E ele acordou de manhã para caçar E não voltou Então esse é o último paradeiro conhecido dele Mas o seu corpo foi encontrado pela criança Mas como a criança não está aqui entre eles Eles vão ter que procurar O corpo de Johnny Selvagem Ou o urso Mas sabem que é aqui perto Então já estão na região A cama de Johnny Selvagem Sua faca Um pouco de sangue do café da manhã Da comida que ele preparou Ele esteve aqui há pouco tempo Não faz muito tempo que ele morreu Não faz nem 24 horas da sua morte O urso está em algum lugar por aí E Jimbo Finley quer encontrá-lo Sua reputação depende disso E ele zela muito por sua reputação Caçador, o cowboy branco Vai atrás do urso gigante Chegou a hora de caçar o monstro O horário não está ajudando Está no fim da tarde E logo a noite chegará Ficará tudo escuro E ficará perigoso demais Jimbo Finley sabe que está na localidade Do ataque do urso Ele não está longe com certeza Pode estar até já observando seus passos E é atenção total necessária nessa hora Os homens o seguem Confiantes que Jimbo Finley É o homem certo para caçar esse urso Eles são apenas habitantes da cidade de Strawberry E conhecem a região Jimbo Finley segue prestando atenção Nas pegadas, em rastros Segue o seu instinto E o seu instinto não costuma falhar Ele avança Em meio à região selvagem Muitos animais aparecem voando Cavalgando ao relento Um grupo de antilocapras Ouaptis Cervos Ele encontra animais para todos os lados Cavalos selvagens Mas por enquanto não há sinal de ursos Ainda não há sinal de urso A noite caiu, mas isso não intimida Jimbo o feeling. Ele decide seguir em frente, caçando o urso. Ele pressente a presença do animal, seus instintos dizem que o animal está aí. De repente, o monstro sai de dentro das árvores, numa velocidade estonteante. É gigantesco, Jimbo o feeling nunca viu nada igual. A lenda é real, ele dispara muitos tiros no urso, mas ele parece não acusar o ferimento. Rapidamente, o urso mata os dois ajudantes, deixando Jimbo o feeling sozinho. Eles foram estraçalhados. Sem ter muito o que fazer, Jimbo o feeling bate em retirada correndo, tentando salvar sua própria vida. Humilhado, ele sai fugido do local. E isso é uma coisa que ele não costuma fazer. De longe, ainda consegue disparar uns tiros de espingarda, mas o urso parece ter a pele grossa demais. Seus tiros não surtem efeito. O urso vem atrás de Jimbo o feeling, que corre tentando salvar a sua própria vida. Correndo por entre as árvores e entre as pedras, Jimbo o feeling corre em direção à cabana do caçador. Subindo e buscando o refúgio lá em cima. A situação é desesperadora. Jimbo o feeling só escuta os urros do urso, mas não consegue enxergá-lo por causa da escuridão. Ele entra na casa. Seu coração bate a mil. Ele ainda escuta as vozes e o som dos seus companheiros sendo estraçalhados pelo urso. Ou ele passa a noite aqui. Ou ele monta em seu cavalo e cavalga para longe. É arriscado, mas é a escolha que Jimbo o feeling fez. Corre para o seu nocota branco. Vira para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. Corre para o campo aberto e cavalga a toda velocidade. O plano deu certo Ele consegue se afastar da área Cavalgando no seu cavalo Se afasta o suficiente Para começar a se sentir mais tranquilo Deu certo O grande urso Ficou perto da cabana de caça E agora ele tem tempo Para planejar o seu próximo passo Será necessário Um calibre mais grosso Quem sabe até mesmo o uso de dinamite Para abater esse monstro Então Jimbo Finley se afasta Mais do lugar Para preparar o seu próximo passo A um quilômetro de distância Jimbo Finley encontra Uma dupla acampando Conta o que aconteceu E pede para os homens Se eles tem dinamite Por sorte eles são mineradores E carregam um pouco Jimbo Finley pede Eles querem um pagamento Diante das circunstâncias Jimbo Finley aceita pagar Alguma coisa pelo dinamite E os homens entram num acordo A noite sangrenta acaba E Jimbo Finley consegue o dinamite Chegou a hora de caçar o urso novamente Um segundo round O segundo movimento de Jimbo O cowboy branco Está tudo pronto Ele agora tem uma escopeta Dinamite E sabe com o que ele está lidando Mas ele agora precisa encontrar Novamente o urso E isso é um perigo Sua busca pelo urso Acaba o levando para um caminho Que sobe a montanha Ele resolve seguir esse caminho Chegando no final Ele encontra uma caverna Uma entrada grande de uma caverna Será a toca do urso Ursos costumam se abrigar em refúgios Principalmente na época da hibernação Ele pode morar nessa caverna O lugar é sinistro e super isolado Uma garganta numa montanha Jimbo Finley pensa e resolve entrar na caverna Em busca do urso E de sua glória Com coragem Ele adentra a caverna escura Abrindo mão da segurança Da claridade Ele avança para dentro da escuridão Que pode ser a toca do urso gigante Seus olhos precisam se acostumar com a escuridão E logo ele começa a enxergar novamente as coisas Vai avançando Contornando E se depara com uma situação que ele não esperava Essa caverna é habitada por alguém Alguém mora aqui Tem tochas Iluminação Uma ponte Sua curiosidade o faz seguir em frente A ponte balança como se alguém estivesse nela Ou tivesse passado recentemente Jimbo Finley Olha para frente Prestando atenção Ouvindo Ele está com medo Apreensivo De repente Ele ouve passos Uma voz E alguém Vem em sua direção Um homem com uma túnica vermelha E uma aparência estranha Jimbo Finley Se comunica Tenta fazer perguntas Demonstra que veio em paz Mas o homem não responde A propósito Ele é Simplesmente enorme Um homem de mais de dois metros de altura Jimbo Finley Se aproxima Tenta iniciar uma conversa Mas o homem fica estranhamente parado Chega mais perto Aponte e balança A reação do enorme homem é estranha Jimbo Finley se afasta Mas ele começa a andar em sua direção Se aproxima E de repente Ele começa a agredi-lo Jimbo Finley luta com um homem enorme A beira de um precipício Cheio de estalactites embaixo Luta com o gigante Pega pelo pescoço Acerta seu estômago E acerta sua cabeça contra a pedra Jimbo Finley Derruba o gigante E ainda sem entender o que aconteceu Ele decide que o local é perigoso E resolve ir embora dali Mas antes ele dá uma bela olhada no indivíduo Ou na criatura Nada faz sentido Mas a caverna é perigosa E pode existir mais Ele fica na dúvida Se segue explorando a caverna Ou se vai embora Ele está atrás do urso gigante O urso é tão grande Que não entraria aqui Então ele não vai encontrar o urso Nessa caverna Jim resolve que é hora de deixar o lugar Caminha em direção à luz E sai da caverna E sai da caverna Reencontrando o seu lindo Nocota branco Jim está confuso Ele teve uma noite E agora uma manhã muito estranha Está lidando com um urso gigantesco De mais de uma tonelada E acabou de entrar numa caverna Que havia um homem estranho De mais de dois metros de altura Com uma túnica vermelha Que não se comunicou E partiu para cima dele O lugar é estranho Mas ele é persistente Se acalma Bota as ideias no lugar E segue em busca do urso Jim encontra uma cabana E resolve investigar o lugar Se aproxima montando seu cavalo No caminho algo chama sua atenção Marcas de garras de urso Num tronco de árvore Ursos costumam afiar suas garras Em tronco de árvore Essa daqui foi bem destruída Um urso enorme fez isso Mas não necessariamente é o urso gigante Pode ser um urso normal Jim se aproxima da casa Com cautela Pergunta se tem alguém em casa Ninguém responde Então ele entra E se depara com uma cena Horrível A porta de trás está destruída Arrombada Móveis revirados Pedaço de madeira E sangue pelo chão Alguém foi morto aqui E algo entrou pela porta dos fundos Arrombando Pode ser um ato do urso gigante Mas também podem ser bandidos Ou pessoas ruins Jim analisa bem a cena Não faz sentido Tem a bolsa Não tem nada roubado Os utensílios Os pertences estão aí Seja lá quem foi atingido Se rastejou Se apoiando com as mãos Pelo chão Enquanto era destroçado Por algo que entrou Agora Jim tem certeza O urso foi o responsável Por isso E ele está perto Isso não aconteceu Há muito tempo O urso gigante Está na área Talvez até esteja Em volta da casa Seu instinto lhe diz Que o urso está aí E o seu instinto Não costuma falhar Ele sabe que o urso Está observando O confronto final Chegou Ele está ali Entre as árvores Olhando Jim nos olhos Jim busca a proteção Da casa Mas o urso Já entrou nessa casa A porta está arrombada Ele dispara contra o urso O máximo que consegue O animal irritado Vem em sua direção É hora de usar o dinamito O urso está encurralado Dentro da casa Então ele sai Pela porta da frente E tenta ver Se tem contato visual Com o urso Cautelosamente Ele consegue enxergar Uma parte dele Está tentando Entrar pela porta dos fundos O animal é muito grande É hora de usar o dinamito A explosão é forte E joga Jim Para fora da casa Mas o urso Está vivo ainda Nem a explosão De uma dinamite Matou a criatura Tiros de escopeta A curta distância Mas o animal Não cai Matou a criatura Que criatura é essa? Só restam mais duas dinamitos. Ele tenta mais uma. A explosão é forte, mas ainda assim o animal não morre. Mais uma vez apela para a escopeta a curta distância. Ele acerta várias vezes o urso e ele continua de pé. Um animal nada natural. Então Jim sobe no telhado da casa. O animal não avista. Dessa vez contorna a casa tentando acessar o telhado. A última banana de dinamite. Jim joga. E dessa vez parece que o urso sai ferido. Ele foge. Mas ainda assim está vivo. É a chance de Jim terminar de matá-lo. Claramente o animal sentiu. Está fugindo. Mas além de enorme. Muito forte. O animal também é muito rápido. E na sua trotada ele põe uma distância enorme para Jim. Que o perde de vista. Mas ele não pode deixar passar. Essa é a chance de matar o urso. Mas onde está ele? Acaba encontrando um apetite. Não era o urso. Jim não pode desistir agora. É a sua chance de matar esse urso gigante. Ele corre. Mas nem sinal do urso. Mas também não tem rastro. Eu acho que Jim já passou pelo urso. Talvez o urso tenha deitado. Ferido em algum lugar de floresta mais fechada. E Jim passou direto. O jeito é voltar e procurar novamente o urso. No caminho de volta para a cabana. Dessa vez Jim age com mais cautela. O procura com mais calma. Encontra alguns animais selvagens em meio às árvores. Mas ainda não encontrou o urso. Ele deve estar ferido em algum lugar. E de repente ele avista. Uma enorme mancha marrom entre as árvores. É o urso. E com um tiro de escopeta. Dessa vez ele tomba. O gigante caiu. Jim Bolfini em sua coragem e perspicácia. Conseguiu vencer o gigante urso. Um animal não natural. Que não morreu nem com duas bananas de dinamite. Aqui está a prova da sua conquista. O animal é simplesmente enorme. Quase do tamanho de um elefante. A lua é a testemunha de seu feito. Mas isso não basta. Ele precisa levar esse animal para a cidade. Precisará de corda e de um esforço enorme do cavalo. Arrastando pelo chão da estrada. Jim pretende levar o urso gigante. Até dentro da cidade de Strawberry. Para provar o seu feito. Um feito digno de todas as honrarias. E do pagamento da recompensa. O cowboy branco e seu cavalo conseguem arrastar o urso até a cidade. Até em frente a delegacia de Strawberry. A missão está cumprida. O urso é a prova de seu feito. Ele ganhará fama, notoriedade, respeito e dinheiro. A vitória é do cowboy branco Jimbo Finley. O xerife é chamado. E fica horrorizado com o tamanho do urso. O maior de todos. Nunca foi visto nada igual por aqui. É assim que lendas surgem. Jimbo Finley e Strawberry já é conhecido como um herói. Recebe a recompensa. Monta em seu cavalo branco. E vai embora. Como se não tivesse feito nada de mais. Ele vai voltar para o hotel. Dormir um pouco. E partir para a próxima cidade em busca de mais uma aventura. Essa foi a história do cowboy branco Jimbo Finley. E do urso gigante de Little Creek River. O que fez esse urso crescer tanto ninguém sabe. Só sei que o urso que tem no saguão do hotel agora ficou pequeno. Muito obrigado por terem assistido um filme de Red Dead Redemption 2. Uma história totalmente criada por mim. Muito difícil de se fazer. E espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado por favor. Eu peço educadamente o like de vocês. E nos vemos na próxima história. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu.